Caio Brasil apresenta A Voz do Coração Sempre acima, a pirâmide da elevação tão somente se alteia com a necessária segurança quando erguida em quatro ângulos distintos, compreender, aceitar, amar, servir. Quem compreende, perdoa sempre, quem aceita, vê mais longe, quem ama, ilumina, quem serve, conquista. Texto extraído do livro Brilho e Vossa Luz Psicografia de Francisco Cândido Xavier Prespírito Emmanuel Paz e Bem Transcrição e Legendas por Quintena Coelho